E aí amiguinhos que gostam de uma receita fácil, simples, então essa é a receita top que vocês vão fazer hoje aqui no Que Precisa e no Arte dos Irmãos. Hoje né, vamos fazer um macarrão de forno pessoal, não tem segredo. O segredo é só vocês assistirem o vídeo até o final e você fazer essa receita deliciosa. Então vem comigo pessoal! Muito bem amigos, então vamos dar início aqui. Você vai precisar de 100 gramas de bacon cortadinho em cubos, desse jeito que você está vendo aqui no vídeo, aqui que eu estou fazendo. Você vai fazer o que? Cortar e colocar em uma panela para dourar. Quando estiver dourando, bem fritinho, deixa ficar bem quentinho que ele vai dourar. Então quando estiver dourando, o que você vai fazer? Pronto, aqui já dourou. Você vai adicionar 1 kg de carne moída. O bacon na carne moída é bom, fica bem legal o sabor. 1 kg de carne moída. Você vai fazer o que? Vai adicionar agora, um pouco de pimenta do reino. Põe só um pouco, da sua preferência. Depois de adicionar pimenta do reino, você vai também adicionar aí... Eu acabei adicionando colorau, pelo hábito, né? Do costume de colocar. Só que não é necessário, porque nós vamos colocar o estátua de tomate. Aí também você vai adicionar uma cebola picada, Dois dentes de alho. E você vai adicionar também cheiro verde. Aí é o tanto que você desejar. Certo? E também um cubo de carne, né? Caldo de carne. É muito saboroso também colocar. E depois nós vamos colocar aqui um pouco de sal. Primeiro vamos mexer. Mexer bastante. Para misturar aqui os temperos. Isso. Mexa bastante. Agora nós vamos pegar o sal. Mexer mais um pouquinho. E vamos lá adicionar o sal. Também uma pitada. Não coloque muito. Vai experimentando para ver se já está bom o sabor. E vai colocando aos poucos. Todos os temperos. Pimenta com milho, sal. A gente vai colocando aos poucos. Aí você vai mexer. Mexa bastante. E deixe cozinhar. Até secar essa água. Pronto. Ficou bem sequinho. Você agora vai adicionar o que? O molho pronto. Você vai adicionar o molho pronto. E também uma caixinha de extrato de tomate. E vai misturar tudo. Olha só. Você vai misturar. E vai deixar ferver. Para se cozinhar um pouquinho. Se você desejar. Você pode colocar uma colher de açúcar. Para não ficar o ácido. Do extrato. E reserve. Agora. Nós vamos preparar o nosso macarrão. Numa panela. Com água. Você vai colocar uma pitada de sal. E depois que estiver fervendo. Você vai adicionar o macarrão. E deixe cozinhar por oito minutos. Deixe cozinhar. Não deixe passar de oito minutos. Senão vai ficar só a papa o macarrão. E não vai ficar legal. Pronto. Agora né. Vamos escorrer o nosso macarrão. Deixa escorrer bem. E vamos adicionar aqui. Nesse pirex de vidro. Vamos lá no nosso refretário. Adiciona e ajeita bonitinho. E vamos colocar aqui a nossa carne moída. O nosso molho. Primeiro vamos colocar o queijo. Que vai dar um sabor muito legal. Nesse macarrão de forno. Você coloca 400 gramas de queijo. E agora por último. Vamos assim. Colocar o nosso molho. Nossa carne moída. Que está ultra mega deliciosa. Então depois que nós colocarmos aqui. Vamos jogar um pouquinho de queijo por cima. Claro né. Para ficar assim bonitinho. A nossa macarrão no forno. Vamos colocar no forno. Opa. Quase volta. Não caia não filha. E vamos deixar por 10 minutinhos aqui no forno. Olha que coisa linda que ficou meus amigos. Esse é o nosso macarrão no forno. Faça em casa e você não vai se arrepender. Deixe sua joinha. Se inscreva. E compartilhe aí. O canal que precisa agradece. Valeu.